Filma o cavalo. É, filho. Já está agarrando? Está. Filma ali, olha. O Seringal. Basta cá. O Seringal Batave. É onde eu trouxe o meu amigo. Está fazendo... Seringal Batave? É. E... O dono daqui era quem de primeiro? É, Manuel Bastos. Manuel Bastos, está certo. Ali é o galpão, né? De armazenar a castanha. E aqui, galera, está os burros. Está só os burros. Os burros ali, olha. Tem que o comboeiro vir, né? Aqui tem outro, que é para carregar a castanha. Nós viemos na frente que o comboeiro já... Nós viemos na frente porque... O comboeiro está na vila. Em prazo de Castro, né? Em prazo de Castro. Mas ele está vindo já que ele vai acompanhar nós para dentro no set.